O seminário está muito bom. O treinamento que veio para valer. Está sendo muito bom. Estamos recebendo orientação dos nossos superiores. Estamos a absorver muitos conhecimentos, muitas informações. Bem-vindos a mais uma reportagem dos Retratos da Seara. O templo advertista do Caloombo acorde neste momento o seminário de liderança e diretoria a nível da região sul de Benguela do Ministério Jovem. A SET também está presente. Muito bom dia, Estelar do Líder. Bom dia. Que desafios tem para este ano de 2012? Bom, como qualquer organização, o Ministério Jovem não está à frente. Portanto, para este ano especial, temos o desafio maior de, mesmo em face da pandemia, dinamizar o Ministério Jovem, encontrar mecanismos para que eles, os jovens, naturalmente, se sentam amados, se sentam entronizados e que se envolvam nas atividades, quer missionárias, quer atividades filantrópicas, quer atividades que estão voltadas para o próprio alcance dos objetivos do crescimento tridimensional, mental, espiritual e físico. Quanto ao seminário que hoje decorre, que informações quer avançar? Olha, nós, em função da dinâmica presente, já o ano passado, penso que vivemos um momento muito atípico, apesar de estarmos a viver até agora, mas tivemos de criar mecanismos para poder contrapor, pelo menos, não dificultar o crescimento dos jovens dentro do objetivo de salvar do pecado e guiar no serviço. Para tal, promovemos, a nível regional, esta formação, que tem dois painéis. O primeiro painel é este, que decorre agora, de diretoria e organização de clubes. Portanto, este é o primeiro painel. O segundo painel vai voltar para a liderança e os desafios do contexto atual. O que mensagem quer deixar aos líderes? Que, na verdade, coloquem em prática tudo quanto têm estado a aprender, porque um dos grandes desafios que nós temos é deixarmos, apenas vivermos de informações, porque nós Nós temos muitas informações, temos muita informação e em alguns momentos há pouca ação. Portanto, esse é um dos grandes desafios que nós temos, sairmos um pouquinho simplesmente da informação e irmos para a prática. Vamos, de igual modo, falar com alguns líderes. Em sua opinião, como está o seminário? O seminário está a decorrer muito bem, estamos recebendo orientação dos nossos superiores e estamos gostando de cá estar. O seminário está muito bom porque estamos a absorver muitos conhecimentos, muitas informações, que posteriormente iremos passar para os nossos liderandos. A tarefa que nós temos como líderes e diretores é bastante difícil, que é lidar com os jovens. E essa capacitação nos estará munindo de bastante conhecimento para enfrentarmos as dificuldades que podemos alcançar. Esse treinamento também, muito mais de nos nutrir a parte física, a organização da própria igreja, da própria juventude, e vem nutrir o nosso aspecto escritual. Que alegria é fazer o que pede Jesus, proclamar com a dor o evangelho de luz. Que lição tirou do tema abordado? Bom, várias. Uma delas é que, para organizarmos um clube, devemos ter em conta que devemos colocar no máximo 32 membros. Por nível intermédio, devemos colocar 16 membros e, no mínimo, devemos colocar 8 membros. Olha, lições muito pertinentes, principalmente no que tange à organização no Ministério Jovem no Aspecto das Classes Progressivas. E eu, pessoalmente, posso aqui, vou aqui assumir que estávamos a cometer alguns erros. e dizer que esses aspectos que nós estávamos a cometer, vamos procurar corrigir muito rapidamente. E também já vamos retomar as aulas das classes progressivas. E aprimorar mais, é o meu desejo neste seminário, aprimorar mais o aspecto de cantinho de unidade. Uma mensagem para os outros jovens. A mensagem que deixo para os outros jovens que cá não estão, das próximas vezes, possam participar. Porque nós dirigimos quando somos orientados. Então, um líder não orientado não pode dirigir. Que das próximas vezes participem do encontro, porque é necessário que nós aprendamos para que, posteriormente, possamos ensinar. E uma igreja que forma líderes, com certeza, os líderes influenciarão uma sociedade saudável. Você que está ali e não apareceu, por favor, fique atualizado, porque isso só vai aumentar naquilo que são as experiências maravilhosas, que serão úteis para o Ministério, que a CIA é bastante vasta. Só é líder aquele que aprende. Porque nem não tem líder que sabe tudo. E para aqueles que não estão presentes, nas próximas vezes que o departamento chamar, que nesse caso a região chamar, participem, porque se você que não está a participar, vai trabalhar desorientadamente. Gostaria de ter algo mais que nós não perguntamos? Bom, que é preciso unanimidade para o crescimento de uma determinada instituição e que a cooperação é a mãe da organização. Realmente, valeu a pena. Chegamos ao fim de mais uma reportagem, grátis pela sua companhia. Prometemos voltar em breve com mais uma novidade. Estamos juntos na Serra do Mestre. Vem, nos sempre, nos precemos de um momento em todo.